Oi! Você sabe qual é o plural de beija-flor? Se você colocou A, você está correto. Sabe por quê? Porque no substantivo composto, se ele for composto de ou adjetivo ou substantivo ou os dois adjetivos ou os dois substantivos, nós colocamos os dois no plural. Mas se tiver um verbo, por exemplo, ou outra classe gramatical, nós não colocamos no plural. É o caso de beija-flor, beija-verbo. Então, nós colocamos no plural apenas flores. É o caso de caça-fantasmas também, ok? Eu sou a professora Rose. Fica com Deus. Tchau!